Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu estou trazendo mais um dia de pagamento com as movimentações do dia 28 de junho, tá certo? É importante vocês prestarem atenção porque sempre estão pagando Bolsa Família, Complemento e Auxílio Emergencial, além de vários outros auxílios estaduais e auxílios municipais. A gente sempre está atrasando quando tem essas movimentações, a gente traz e informa para vocês. Antes de passar as informações, peço para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, que a gente sempre está trazendo informações atualizadas. Então, gente, é muito simples hoje, hoje eu tenho o pagamento do Bolsa Família liberado para o NIS 8. Tanto o depósito quanto o saque. Quem for receber os valores normais do Bolsa Família, vai poder ir na Caixa Econômica, em uma lotérica da Caixa e fazer o seu saque. E quem quer usar o aplicativo Caixa Tem, pode fazer transferências, pagar contas e usar o cartãozinho de débito do aplicativo sem precisar sair de casa. Agora, quem está recebendo o Auxílio Emergencial, na mesma faixa etária de valores. Solteiros, R$150,00, família R$250,00 e família Monoparental, R$375,00, a mesma forma. O Bolsa Família, é bom vocês prestar atenção que ele tem um cronograma. Então, no dia específico, é liberado saque e depósito. Agora, para o Auxílio em geral, que é para quem é MEI, autônomo, desempregado, invisível, tem um cadastro e não recebe nenhum tipo de benefício, por mais que antecipe, fica sempre naquele mesmo movimento. Depósito, com alguns dias de diferença, saque. Então, lembrando mais uma vez para vocês, que hoje, dia 28 de junho, está liberado para o Bolsa Família e para também quem recebe o Auxílio Emergencial, NIS 8. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Até a próxima.